Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para dar dicas, dicas para você estudar estando em casa, dicas para o ensino online, se você está aí tendo aulas nesse formato. Bom, e aproveita que você já está por aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, vão aparecer aqui para você as minhas, as do Lucas, as do canal, enfim, também aproveita para ativar as notificações, se você clicar nesse glorioso sininho, marcar a opção toda, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que aqui no EDCC a gente tem vídeos novos sempre às segundas e quinta-feiras, às 18 horas. Muito bem, hoje eu estou aqui direto do ar, como você pode reparar, então trouxe todos vocês aqui para o meu fofá e no maior espírito, fica em casa, vamos dar continuidade a produção de conteúdo aqui do canal. Então, respeitando o isolamento, respeitando o distanciamento social, estou eu aqui acompanhada de Nelson, Nelson é este glorioso amigurumi que me acompanha, vamos falar desse assunto que para quem está tendo aula no formato EAD, né, esse EAD um pouco improvisado, né, que a maior parte das instituições de ensino aderiu para justamente conseguir continuar ensinando no contexto da quarentena, talvez possam ser úteis. Eu queria, antes de mais nada, fazer um disclaimer e dizer o seguinte, que essas dicas que eu vou compartilhar com vocês são dicas que foram discutidas e, enfim, partiram de um conjunto de professores, onde eu dou aula lá da FAAP, né, de Relações Internacionais, nós escrevemos uma espécie de guia, uma carta para todos os nossos alunos sugerindo essas dicas, tudo isso capitaneado e organizado pela professora Thaís Palanca, então Thaís é uma acompanhadora voraz aqui do EDGC, então eu já deixo crédito para ela, porque, afinal de contas, ela merece. E, claro, a gente agora, aqui no EDGC, pensou que talvez fosse legal ampliar esse discurso. Então, não só falar para os nossos próprios alunos, né, para quem a gente produziu esse conteúdo e já foi disponibilizado, mas, quem sabe, isso também pudesse ajudar alunos de todo o Brasil que nos acompanham aqui, nós sabemos que a comunidade acadêmica de RI está muito aqui com a gente no EDGC, então a nossa ideia é democratizar, enfim, ampliar a capacidade de recepção da nossa mensagem. Então, fica aqui oito dicas para você que está tendo o que estudar em casa, seja lá o que você estiver estudando. Vamos à primeira dica? Então vamos lá. Dica número um, essa não pode faltar, é a gloriosa importância de se criar uma rotina. Isso tem a ver não só com o estudo, mas com o home office em geral. Se você está habituado a sair para estudar, sair para trabalhar, você, em geral, já tem uma rotina construída, que teve que estar interrompida pelas circunstâncias da pandemia. Então, agora, o momento é de repensar a sua rotina e de estruturar uma nova rotina para esse novo momento. Então, ter horário para acordar, ter horário para se alimentar, ter horário para se exercitar, ter horário para estudar e definir justamente uma espécie de maneira disciplinada, uma espécie de atividades por turno que façam sentido para você. Isso ajuda muito você definir turnos para fazer as coisas. Então, todo dia de manhã, do horário tal ao horário tal, vou me dedicar a estudar. Todo dia, à tarde, do horário tal ao horário tal, vou me dedicar a fazer as atividades. Isso ajuda muito na organização dos estudos. É muito importante que vocês tenham rotina. E essa não podia deixar de ser a nossa primeira dica. Organize uma agenda, estabeleça uma rotina, defina horário. Segunda dica, registre as suas obrigações. Então, quando a gente fala em ter uma agenda, não é só uma agenda que controle o seu tempo, a distribuição do seu tempo, das suas atividades no dia. Mas também a lista de tarefas que você deve cumprir. Cada pessoa se organiza de um jeito, inclusive eu mesma já falei aqui do meu jeito de organização para estudar, para trabalhar em outro vídeo que vamos deixar para você linkado aí nos cards. Mas, nesse momento, antes de tudo, mais do que nunca, é importante que você estabeleça uma estrutura para dividir o seu tempo. Então, se criar uma rotina importante, tão importante quanto criar uma rotina, é saber o que você vai fazer dentro dos turnos, dos horários que você definiu. Então, tenha clareza sobre quais são as suas obrigações. Faça uma lista de tarefas, distribua essas tarefas nos seus slots de horários e tente cumprir esses compromissos da maneira mais organizada possível. A terceira dica tem a ver justamente com isso. A ideia de estabelecer rotina, de saber quais são as suas obrigações e de traçar metas. Então, tente pensar na sua agenda como uma espécie de checklist, como uma espécie de programação que você deve cumprir. Então, lista tudo o que você tem aí para fazer, da sua faculdade, da sua escola, mesmo do seu trabalho. Distribui isso na sua agenda e trabalhe cada uma dessas coisas como sendo metas a serem cumpridas. Você não pode encerrar o seu dia se todas as metas não tiverem sido alcançadas. E, nessa hora, vale um parênteses. As metas têm que ser factíveis. Estabeleça metas que são possíveis de se cumprir. Claro, se você perceber que foi ousado demais em uma meta estabelecida, você pode justamente fazer uma realocação, jogar aquilo para um outro momento. Não tem problema. Mas ter metas ajuda muito a dar o norte do que a gente tem para fazer. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa ser levado em consideração. A quarta dica que eu deixo é quem está estudando em casa, para quem está dedicado ao ensino à distância, ensino online, é reservar, é ter um ambiente de estudo. Então, esse ambiente de estudo é fundamental para ajudar no recurso da nossa rotina, no cumprimento das nossas metas, na organização geral da nossa programação. E esse ambiente não precisa ser super sofisticado. Ninguém precisa agora construir em casa um escritório mega paramentado para conseguir estudar. A gente se adapta à nossa realidade. Pode ser um cantinho no seu quarto, pode ser um escritório, se você tem um escritório na sua casa, pode ser uma mesa da cozinha, da sala de jantar, pode ser um sofá que funciona para você. Só é importante ter em mente algumas questões básicas. Primeiro, o mínimo de saúde, de ergonomia, eu diria. Então, tenta ficar sentado adequadamente, numa posição que não vai te causar nenhum problema de coluna. tenta fazer isso num ambiente que traduza mais seriedade. Tem gente que se ficar no sofá, por exemplo, além de ficar com as costas todas tortas, ainda por cima, vai acabar se distraindo, vai ficar muito confortável em excesso, e aí ele não consegue estudar, vai ficar vendo TV. Então, seleciona um ambiente que seja convidativo ao estudo, com uma boa iluminação, com os recursos mínimos que você precisa, se você precisa de internet, de papel, caneta, computador, energia, wi-fi, enfim, tudo que vai te ajudar nesse momento. Mas tenha esse ambiente e reserve o momento de estudo à realização neste ambiente. Então, quando você está ali naquele ambiente, você está focado, inclusive, com a programação neurolinguística, o seu cérebro vai ficando condicionado a isso também, ele vai associando a ideia de que ali você está estudando, ali você está trabalhando. E isso, inclusive, ajuda a conscientizar outras pessoas que eventualmente morem com você, porque assim você não vai ser interrompido, não vai ser atrapalhado. Você já deixa claro, quando eu estiver naquele ambiente, eu estou estudando, eu estou trabalhando e eu preciso de concentração. Então, não me interrompam, me ajudem a manter essa rotina. Isso contribui muito para que as pessoas possam também te ajudar no seu processo de estudo, de estudo online. A quinta dica que a gente deixa para vocês aqui tem a ver com a ideia de desenvolver autonomia. Sempre a gente tem que olhar as coisas pelo lado positivo, nosso momento poliana aqui no EDCC. E o lado positivo de tudo isso é que nós estamos sendo confrontados, claro, por uma dificuldade tremenda em muitas áreas, em múltiplas arenas, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas já que não temos escolha e estamos passando por isso, por que não aprender a usar novas ferramentas, aprender a desenvolver a nossa relação de uma maneira mais sofisticada com os recursos virtuais, aprender sobre como otimizar as nossas reuniões virtuais, como a gente pode gerir melhor o nosso tempo. Enfim, tem muitos e muitos recursos e ferramentas que a gente pode agora tomar conhecimento e se desafiar a aprender a usar. Para nós, professores, sem dúvida, tem sido um período de reinvenção muito grande. Repensar as nossas aulas, o nosso formato de ministrar conteúdo, repensar os nossos paradigmas pedagógicos. Todo mundo está tendo que se reinventar, revisitar os seus próprios padrões, desafiar a zona de conforto, porque, afinal de contas, para todo mundo é sempre mais fácil continuar na toada, a que já se acostumou. E, para vocês, alunos, a mesma coisa. Então, se, por um lado, a gente estava muito tranquilo com o modelo já estabelecido, por outro lado, é uma chance de a gente tentar se obrigar a sair dessa inércia. Que ferramentas a gente vai levar com a gente depois que tudo isso passar? Porque, sem dúvidas, um monte de gente acabou aprendendo um monte de coisas muito legais que vão permitir que a gente possa, no futuro, inclusive, falar em ensino híbrido. Que a gente possa, claro, manter o presencial, sempre valorizando a interação, que é, sem dúvida, muito importante, mas, ao mesmo tempo, incluindo, complementando, a partir de novas ferramentas, que vão ser ferramentas que podem perturbar e ajudar muito na absorção dos conteúdos e tudo mais. Então, desenvolver a autonomia nada mais é do que aprender a aprender. De olhar para esse momento e pensar, caramba, o que esse momento me traz como oportunidade de aprender sozinho ou aprender com os meus colegas, com a comunidade, com as redes, com quem está aí disponível, para que eu possa ser uma pessoa que aprenderá mais e melhor no futuro. Então, autonomia, sem dúvida, é uma outra dica importante. A sexta dica tem a ver com o calor humano. É aquela que diz respeito ao manter as suas conexões. A gente sabe que o momento é de isolamento, distanciamento físico, e, sem dúvida, aqui a gente tem batido na tecla, siga as orientações de quem entende do assunto, dos cientistas, dos médicos, da comunidade especializada. Fique em casa. Até a segunda ordem, até que tenha algo melhor a ser feito, fique em casa. Mas ficar em casa não significa que você precisa se isolar do mundo. Hoje a gente tem uma série de recursos que permitem interação, falar com as pessoas, compartilhar o seu momento, escutar o que elas têm feito. Vocês sabem que, às vezes, a gente precisa desses momentos até para desopilar, até para a nossa higiene mental, para a nossa saúde mental. Esse momento é um momento de muita tensão psicológica, é um momento que está expondo as pessoas à ansiedade, à depressão, à sua lidão. Então, vamos utilizar os recursos disponíveis para se conectar com as pessoas, não só para ficar na polêmica da rede social, para brigar no grupo dos atos, para ficar sendo bombardeado de notícia negativa. Vamos se conectar com os nossos amigos, fazer reuniões virtuais, vamos se encontrar, vamos tentar aproveitar as ferramentas que a gente está usando também para estudar, nesse momento, para interagir, para trocar. Vocês podem, inclusive, do ponto de vista dos estudos, compartilhar experiências, saber o que os outros têm feito. Eu conversei muito com os alunos recentemente, eles me diziam, olha, a principal dificuldade, que a maior parte dos alunos têm tido, é de organização da agenda. O pessoal tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para entregar, tanta aula para assistir, que, às vezes, fica um pouco desorganizado. Por que você não procura conversar com seus amigos que estão na mesma situação, para saber quais são as melhores práticas que eles adotaram? Eu, conversando com os meus alunos, fiquei sabendo de várias ferramentas que foram criadas pelos próprios estudantes para conseguir organizar melhor as entregas, centralizar um calendário que pode ser compartilhado com todos, que pode ser construído colaborativamente. Então, manter a proximidade das pessoas, manter as suas conexões vai ser bom para falar de outros assuntos, desopilar a cabeça e te ajudar a ter foco e a sobreviver esse momento, e também vai ser muito bom para a própria melhoria da eficiência do seu estudo. Então, mantenha as suas conexões. Sétima dica é sobre distrações. Ficar em casa, estudar na internet, pode ser excelente, pode ser uma ferramenta ótima para desenvolver autonomia, como eu falei, mas pode ser também extremamente perverso se você não tiver disciplina. Por quê? Porque, estando em casa, você sempre vai arrumar uma coisinha aqui para fazer, uma coisinha ali para fazer, se você mora com outras pessoas, tem gente para interagir com você na casa, você vai ter muita fome, vai querer toda hora assaltar a geladeira, você tem aí a televisão, você tem as redes sociais, no computador você tem todos os aplicativos, o celular, enfim. E se você não criar uma espécie de regra para utilizar esses gadgets todos, essas ferramentas que a gente tem à disposição, talvez você se distraia. Por isso, de novo, vão percebendo que uma coisa encabeia na outra e que somado, elas contribuem para que a gente tenha uma melhor performance. Se você não se policiar e, assim, só vai deixando, vai deixando, vai deixando, você vai perceber que não vai conseguir dar conta, vai acumular as coisas, você vai perceber quando já tiver realmente uma bola de neve. Então, evite distrações, tente se disciplinar em relação ao uso de todas as ferramentas que a gente tem à disposição. E a oitava e última dica, claro, tem a ver com momentos de descanso. Preserve, na hora de criar a sua rotina de estudos, momentos, slots, turnos, dedicados ao descanso. Você precisa dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, ter momentos de lazer, ver a sua série, ficar na rede social, fazer reunião virtual com seus amigos. Você precisa desses momentos para que, como eu disse, garanta a sua higiene mental, garanta a sua sanidade, garanta a sua... garanta a sua saúde psíquica. Então, momentos de descanso são muito importantes. Aliás, a gente fala, geralmente, sobre um dos extremos, que é a pessoa que se distrai, fica lá de pijama o dia inteiro, não se disciplina, não estuda, não faz nada, fica naquela inércia negativa. Mas um risco muito grande, tanto para o home office, como para estudos online, é que você também, em alguma medida, possa caminhar para o outro extremo, para a outra ponta aí, desse 8,80, que é ficar 24 horas conectado, estudando ou trabalhando, e não parar nunca. Se você fizer isso, vai dar burnout, você vai ficar extremamente exausto, é o que a gente brinca, né, no popular, é queimar a largada. Então, não faça isso. Tente manter o equilíbrio. Equilíbrio é a palavra de ordem do momento, e isso, sem dúvida, vai te ajudar muito. Então, é isso. A ideia desse vídeo era justamente amplificar um pouco da mensagem que nós, professores da FAP, deixamos para os nossos alunos, quem sabe para todos vocês, que estão parte, né, da nossa sala de aula virtual, e agradecer aos professores que me ajudaram na elaboração desse roteirinho. Queria também agradecer a Thais Palanca, que foi quem reuniu, como eu falei, todo esse material para a gente lá na FAP. E, claro, a sua audiência por estar aqui prestigiando o EDCC. Espero que essas dicas também se apliquem aí à sua realidade. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar o seu like, o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag EDCC Responde, de, claro, ativar as notificações. E até a próxima, galera. Vamos que vamos, lave as mãos e fique em casa.